Fereadinho bom esse, né? Você deve estar em casa, dando aquela relaxada, mas eu tô aqui, claro, trazendo o Tecmaster com tudo que aconteceu de melhor no mundo tech, geek e nerd no ritmo de Stranger Things, que eu tô assistindo a quarta temporada, então por favor, não me dê spoiler aqui nos comentários, fechou? E eu já vou te pedir um favor também, deixa aqui nos comentários uma dica de série pra eu poder assistir assim que eu acabar em Stranger Things, e aproveita que você já vai descer também, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e vamos começar com as notícias. Um dos lançamentos da NVIDIA que tá todo mundo esperando, além da série RTX 4000, é a GTX 1630, que eu já citei diversas vezes aqui no Tecmaster, e essa aqui vai ser a nova placa de entrada da NVIDIA, tava programada pra sair esse mês, mas parece que a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. A NVIDIA já avisou aos parceiros do conselho da companhia que uma nova data vai ser determinada, ou seja, a gente não tem só um adiamento, a gente tá sem data definida. Se você é um gamer intermediário, aquele que só joga no casual e que não tem uma máquina super forte, talvez a AMD tenha a solução pra você subir um nível na sua gameplay. A AMD trouxe recentemente ao mercado a sua última geração de processadores para dispositivos móveis, conhecidas como Rembrandt. Eu não sei exatamente se a pronúncia é essa, mas o editor sabe, eu coloco o tradutor falando aí. Rembrandt. Beleza, é isso aí. Ô, JTP, tem duas curiosidades sobre o Rembrandt. Fala pra mim. A primeira é, se vocês não sabem, mas é um pintor, eu não dei isso e tudo mais. É, isso aí. E a AMD tem colocado todos os chips dela recentes com nomes de pintores ou artistas, como teve o Renoir, agora teve o Rembrandt, e o próximo talvez seja algum outro pintor na Série 7000. Van Gogh era pintor? É. Eu sei outro, é o Michelangelo? Também já foi pintor. É o Picasso? Sei tudo, cara. Você acabou de chutar aí, ó, Série 7000, 8000, viu? Quero participação, viu? Tô dando ideia de nomes. E como a gente tava comentando aqui agora, muito se falava sobre o poder desse equipamento, né? Porque ele tem algumas características reduzidas. O canal Tech Epiphany realizou alguns testes usando o Ryzen 5 6600H, junto com a FidelityFX Super Resolution 2.0, que é uma tecnologia de upscaling da AMD e uma Radeon 660M. E o resultado foi bastante surpreendente, conseguindo rodar God of War com 30 FPS em 1080p. Vale lembrar aqui que esse hardware que foi utilizado, ele não é recomendado pra rodar jogos em 1080p, então esse combo aí com a FidelityFX foi realmente top, lembrando que é um gráfico integrado, né? Então o desempenho realmente foi maravilhoso. E a AMD tem mais uma boa notícia pra quem quiser aumentar a sua biblioteca de jogos. Isso porque ela incluiu mais um jogo na sua iniciativa Raze the Game, que é aquela que dá jogos de graça pra quem adquiriu uma placa de vídeo da série RX 6000, que é o jogo Forspoken, que vai ser lançado em outubro desse ano. Além do Forspoken, o Raze the Game já contava com Saints Row e Sniper Elite 5, e se você vai adquirir a sua Radeon, você tem até 13 de agosto pra resgatar esses games. E tem mais um jogo que tá de graça, mas esse todo mundo vai conseguir adquirir, que é o Ark Survival Evolved, ele vai estar disponível até domingo agora, dia 19, às 2 horas da tarde. Mano, eu adoro o Ark, eu fui jogar o Ark, o bom dele é que tem vários mods, né? Só que eu enchi o meu de mod e aí travou, não aguento não, aí eu tirei. É um jogo bem otimizado. É, isso é verdade. Sem tulhar de mod lá. Mano, mas eu botei uns 15. Aí eu fui retirando um por um, né, pra saber qual que tinha dado o erro. Então o que? Tiranossauro com raio laser? Botei, botei. Pior que tinha o Godzida, ele soltava a laser da boca. Aí eu botei megalodon, botei umas armas diferentes, botei item pra construir casinha, mano, botei muita coisa. Uns dinossauros, um novo macaco, botei macaco também, só que aí deu erro. Não faça isso em casa, criança. Não faça. Essa gratuidade é uma comemoração pra continuação do jogo Ark 2, que tá previsto já pra ser lançado ano que vem, em 2023. E pra quem não lembra, esse Ark 2 é o que tinha o Vin Diesel montado no dinossauro no trailer. Agora vai ser Velozes e Dinossauros, Dinossauros e Furosos, né? Furosos saiu aqui, mas... Dá-lhe. Deu pra entender. Boa notícia pros assinantes do Game Pass. Uma grande novidade foi anunciada no Xbox e Bethesda Showcase, que foi uma parceria com a Riot. Talvez a maior novidade dessa parceria seja a liberação de todos os campeões do LoL pra quem assinou a Game Pass. E se você quiser saber todas as outras novidades que essa parceria vai ter, tem um link aqui na descrição lá do Portal Tech Masters, que tem uma matéria completinha. E aliás, além da série que eu pedi pra você me indicar aqui embaixo, deixa aqui também qual campeão de LoL você gosta de jogar. E já aproveita e deixa aquele like aí pra gente também. Se inscreve no canal, faz tudo aquilo ali que você sabe. E essa não foi a única novidade do Showcase da Microsoft, não. A Blizzard também trouxe grandes novidades a respeito do tão aguardado Diablo 4. Além de confirmar a janela de lançamento do game pra já 2023, a empresa também apresentou uma nova classe de personagens, eu quero jogar com ele, o Necromancer. Que vai conseguir até conjurar horda de mortos-vivos, entre outras habilidades. Uma coisa que a gente não costuma falar muito aqui no Tech Masters é sobre leis, né? Mas essa até que é um pouco interessante, pois se trata de algo que a gente gosta, que é jogos. Na semana passada, o Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar, que institui a nova Lei Geral do Esporte. Dentre os 218 artigos contidos no texto, teve um que chamou bastante atenção e sofreu bastante rejeição também, a Emenda 89. Pra dar uma simplificada, essa emenda propunha dar mais poder pra Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, deixando essa entidade com status de entidade máxima pro segmento aqui no Brasil. No fim das contas, não foi aprovado, mas se você quiser saber mais detalhes dessa lei, vai estar um link aqui na descrição pra você conferir também. E pra quem achava que todo novo modelo de iPhone ia acrescentar uma câmera a mais, o editor coloca a foto aqui do iPhone 20, que surgiu uns memes aí, né, quando lançou o iPhone 13. Cheio de câmera. Botou? Fechou. Pois bem, fizeram um modelo de iPhone sem câmera, mas acredite se quiser, ele custa mais caro do que o modelo original. Mas a compra desse iPhone sem câmera não é tão acessível assim, já que os modelos foram desenvolvidos para as forças armadas, laboratórios do governo e outras organizações que exigem segurança extra. Mas se você quiser adquirir o seu iPhone sem câmera, e eu não sei porque alguém ia querer adquirir um celular sem câmera hoje em dia, você pode entrar em contato com a empresa Nonquem, lá da Singapura, que é responsável por essa modificação. Senna, Danilão e Fernandão, qual foi o primeiro aparelho de música portátil de vocês? O meu foi um MP3, hein? O seu foi qual? Disque Man. Disque Man, o seu? Disque Man. Também? Eu ouço de um Alckman também. Alckman? Então essa notícia aqui é pra você, pega aí, ó. E o Alckman tocava a fita, né? Pois é, a Sony ressuscitou o Alckman e deu uma modificada nele, deu uma modernizada nele, colocou Wi-Fi, Android 11, upscaling de áudio e várias outras coisas. A boa notícia, ou nem tanto assim, é que o mais barato tá saindo por 1.400 dólares. Você achou caro, né? Mas tem um banhado a ouro que tá saindo por 3.700 dólares, exatamente. Pelo amor de Deus. A linha ARC de placas de vídeo da Intel já tá chegando, mas por enquanto não aqui. Ela chegou primeiro lá na China e já tem um modelo que tá sendo testado, que é o A380, que tem como base a arquitetura XE-HPG. E ela tem as seguintes configurações. 8 XE Cores, 1024 FP32 Cores, 6 GB de memória GDDR6, 96 bits de largura e 75 watts de TDP. E de acordo com os testes que já foram feitos, ela consegue rodar os jogos populares em 1080p a 60 frames. Esse modelo, o A380, ele suporta até 4 monitores de resolução 4K, com taxa de atualização a 120 Hz e suporte a HDR. E não somente isso, a placa também dá suporte a resolução 8K com 60 Hz e a Full HD, ou 1440p com 360 Hz. Na conversão direta do Yuan, que é a moeda que é usada na China, ela ficou no valor de R$ 785,00. Agora resta saber, na conversão de país, a quanto que ela vai chegar aqui pra gente. E chegou aquela hora aqui de saber se vocês vão me criticar, ou se vocês vão me elogiar, ou falar do Tecmasters, quer responder os comentários que o nosso roteirista separou aleatoriamente, pra eu ver aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro é o do Carlos Magno. O Carlos Magno, ele comenta bastante nos vídeos, cara. Aê, JP Rubro Negro. A fase não tá muito boa, mas continua sendo, né? Flamenguista, show. Faz parte da nação, faço sim. Acompanhando mais um super vídeo do Tecmasters. Obrigado, meu querido. Belíssimo trabalho. Pô, cara, fica o time do cara, faz isso não. Aquele abraço, mano, JP abraço, meu querido. Um grande abraço, um abraço pra família toda aí. Bota todo mundo pra assistir o Tecmasters, que é sucesso, fechou? Um salve pra todo o staff, salve pra vocês também, pô. Pô, ninguém falou um salve? Salve! Salve! Ele deve estar em perigo, né? Quer que salve ele? Michael Monteiro, próximo aqui. Emerson, cadê você? Volta, amigo. Você é a cara do cabum. Pô, cara, ele é mesmo, é verdade. Mas toda quinta-feira eu tô aparecendo com ele também, nas lives que a gente tá fazendo, às sete horas. Então fica a dica aí. Mas, pô, o Emerson, ele continua sendo a cara do cabum, cara. Ninguém manja de PC como esse cara manja, mas... Pô, tamo aí, Tecmasa, pô. Pega a notícia maneira aí. Próximo comentário aqui é do HS High Score. No minuto 1,48 do último vídeo, eu fiz uma velha introdução e ele comentou. Que introdução? Achei que a Microsoft, com um cifrãozinho, ia comprar a Samsung. Cara, a Microsoft tá comprando bastante coisa, cara. Se eu oferecer um valorzinho da hora, eu me vendo também e tá tudo certo. E o próximo comentário aqui é do Fábio Rodrigues, que ele comentou. Chegando hoje, gostando demais. Valeu, meu querido. Você chegou semana passada, mas tá tudo certo. Muito obrigado aí. A gente conta muito com esse feedback de vocês pra saber se vocês estão gostando do Tecmasters. Então deixa aí sempre uma dica, uma sugestão que a gente tá aderindo. Eram cinco notícias, vocês pediram mais e agora já são dez. Então vai deixando aí que a gente tá lendo tudo. E o último comentário é do Fabrício. Ei, mano, se você cortasse moicano, ficava top. Que isso, mano? Já sofri pra cortar meu cabelão. Imagina o moicano. Nego aqui queria passar zero no meu cabelo, mas tá assim. E esse foi mais um Tecmasters. Espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, deixa o seu feedback aqui embaixo. Deixa também o seu comentário pra aparecer aqui num futuro vídeo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho também pra não perder nada que a gente posta aqui no Cabo TV. E eu conto com vocês no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho